Eu estou muito emocionando a TED Olá, como você está? E aí? Prazer em conhecê-lo Como que está? Oh meu Deus! Pô, eu dei a filha de família Pô, eu não sei o que tem de nada até agora Você tem encontrado minha família? Você tem encontrado minha família? Não Não? Eu não encontro minha família e ainda não encontro minha bag Oh meu Deus! E ainda não encontro meu inglês Estou perdido, meu irmão Você vê que a parte que você tem, né? Eu nem sei que você tem Oh meu Deus, eu estou muito feliz de hoje Olá, como você está? Ok Mãe, isso é meu amigo Não, você está tão bonita Você tem que ver Não, ela está tão bonita Olha minha câmera Olha pra mim, por favor Oh, sim Ele quer dar um zoom na nossa cara Eu quero dar um zoom Vem a Rafaela, está aberto A Rafaela tem um dedo Cadê ela? Onde você está? O Rafaela? Onde você está? Onde você está? O Lá? O Daphim O Daphim O Daphim Eu estou feliz de hoje? Não me ame E como você está? Muito bem Eu estou feliz de hoje Oi, amor! Smile! 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 Ok! Take a picture with you guys! Hello! Hello, honey! My name is Romulo! Are you ok? Ok! Hello, Junpo! How are you? Haha! I'm very bad! Who are you, Junpo? Where is your family? Where is a Suki? Under this mark! Mother! This is Mary Gracie! Hello, Mary Gracie! That's Paul! Paul! He's gonna live with me! With Jack! Oh my god! So, tired? Huh? Tired? So, so! It's very difficult to travel! Are you cold? No, no! Are you ok? I'm ok! Let's see outside! I'm excited when I saw the first time! Ah, ok! Hello! How are you? I'm fine! Thank you! Hey! I'm fine! A part is really strong! Ae! 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 A... Ae! Aue! Tchau, tchau.